Olá, como que você está nessa sexta-feira 10 de novembro de 2023? Meu nome é Roberto Cardoso. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve no canal e deixa um like para fortalecer o nosso trabalho, tá? Olha como as coisas estão caminhando com a delação do Mauro Cid. Ele delatou a Michele Bolsonaro como uma pessoa que ficava incitando o Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Isso é muito importante pelo seguinte, o Bolsonaro está inelegível e o PL sabe. Bolsonaro não tem chance de recuperar o direito político, voltar a disputar uma eleição. Mas tem um rebanho bolsonarista que precisa votar em alguém. Então a opção seria a Michele, mesmo que ela não vença, ela consegue trazer votos para o PL que fazem o PL eleger deputados. Então uma acusação contra a Michele é importante para também tirar Michele Bolsonaro da política. Vamos ver essa notícia com calma? Vem aqui comigo, ó. Michele e Eduardo Bolsonaro incitavam Bolsonaro a dar golpe, diz Mauro Cid, em delação. Olha aqui a situação, ó. O tenente-coronel Mauro Cid narrou em sua delação premiada que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e um dos filhos do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, do do Bananinha, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitavam o então presidente da República, Jair Bolsonaro, a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado. De acordo com o relato de Mauro Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha o apoio da população e de atiradores esportivos, dos CACs, por isso que o Bolsonaro armou essas pessoas, por isso que ele facilitou o acesso às armas. Para uma tentativa de golpe, o tenente-coronel ainda afirmou aos investigadores que Jair Bolsonaro não queria desmobilizar os manifestantes golpistas acampados em unidades militares pelo país porque acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas urnas, o que serviria para anular o resultado da eleição. Cid diz à PF que nunca foi encontrada nenhuma prova de fraude. Você vê como Bolsonaro não gira muito bem das ideias, porque ele inventa mentira, mas ele acaba acreditando na mentira que foi ele mesmo que inventou. Essa história de fraude foi ele que inventou. Nunca houve nada que fizesse acreditar. Foi ele que inventou, mas ele acreditava de verdade. Agora veja aqui, o grupo radical, esse que ficava soprando golpe na orelha do Bolsonaro. O tenente-coronel traçou aos investigadores um panorama sobre as articulações realizadas por Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições. Cid relatou que um grupo moderado, veja só, um grupo moderado, composto pela ala política do governo, tentava convencer Bolsonaro a se pronunciar publicamente sobre o resultado da eleição para pedir que os manifestantes golpistas deixassem as ruas e voltassem para suas casas. Um dos integrantes desse grupo era Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é político, ele é um moderado, ele não é um dos radicais. Os filhos radicais são Eduardo e Carlos, viu? Bolsonaro resistiu a adotar esse procedimento de falar em público e mandar as pessoas para casa porque esperava obter provas de supostas fraudes nas urnas eletrônicas ou convencer os comandantes militares a embarcarem em uma tentativa golpista. Então ele não falou nada, ele ficou quieto, ele não desmobilizou as pessoas porque ou vai achar uma prova de fraude, que nunca existiu, ou os militares vão embarcar comigo no golpe de Estado. O então presidente da República escalou auxiliares para se dedicar a descobrir vulnerabilidades no processo eleitoral. De acordo com Mauro Cid, Bolsonaro também pressionou os militares a fazer um relatório apontando essas suspeitas de fraude. Esse relatório foi divulgado no início de novembro pelo Ministério da Defesa, mas não apontava nenhum indício concreto de irregularidades nas urnas. Em seu depoimento, Mauro Cid também contou que um grupo radical incitava o então presidente da República a não aceitar o resultado das eleições e tentar dar um golpe. O tenente coronel citou que a então primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Dudu Bananinha faziam parte desse grupo, além de outros aliados. Então olha só, o que está sendo investigado lá no STF são quatro grupos diferentes. Tem os organizadores da tentativa de golpe, tem os financiadores, tem os incitadores e tem os executores. Os executores é quem foi lá e quebrou a Praça dos Três Poderes. Esses são os executores. Eles foram presos no dia seguinte, foram para Papuda, para Colmeia, agora estão sendo julgados. Cada semana, sete ou oito são julgados no plenário virtual, estão pegando 17 anos de cadeia. Esses são os executores. Tem também os financiadores, pessoal que pagou caminhão, que pagou banheiro químico, que bancava churrasquinho e tal. Estão tudo com conta bloqueada, tem gente com caminhão apreendido, foram presos, estão com tornezeleira, estão sendo julgados e estão sendo condenados também. Já tem gente condenada de financiador, essa parte também está indo. Aí tem os organizadores e os financiadores. Os organizadores provavelmente devem ser deputados, senadores, ministro, presidente da república que sentaram e falaram, vamos fazer aqui uma minuta de golpe, como que vai ser isso daí? Mas tem os incitadores. Pessoal que ficava na rede social falando que vamos para a festa da Selma, não vamos aceitar que não sei quem souba rampa. Esse pessoal que ficava falando, jornalista que ficava em rádio, blogueiro, pessoal no TikTok, no Twitter, esse pessoal está tudo sendo denunciado também, está lá no inquérito das milícias digitais, eles são considerados incitadores. Agora a Michelle é uma incitadora também. Ela também cai na mira do xandão. E aí ela pode pegar apenas, quem está sendo condenado, está pegando 17 anos de cadeia. Gente, está acontecendo. Está acontecendo. As pessoas estão sendo julgadas e condenadas. É que são duas mil. Não vai acontecer com todo mundo de uma vez. Então são sete ou oito por semana, por mês, são umas 20, 30 pessoas que estão sendo julgadas e condenadas no plenário virtual apenas de 14, 15, 17 anos de prisão. Então dá um tempo, os julgamentos estão acontecendo. A Michelle agora é uma incitadora, porque ela ficava lá bombando na orelha do Bolsonaro. O Mauro Cid entregou, falou que ela incitava, e ela entra nessa trama golpista para pegá-la seus 17, 20 anos de prisão. Esse pessoal não vai ter pena leve, não vai ficar barato. O que você acha? Você acha que Michelle vai ser presa? Você acha que ela fica fora da política e presa? Sim ou não? Responde nos comentários que eu quero ler sua opinião, tá? Bota aqui seu like. Não sai daqui sem dar seu like. Se inscreva nesse canal. Um beijo grande. Eu já fui! Fui!